E o Ronda Gerais está chegando agora na Autolube, na Avenida Dulce Sarmento, aqui em Montes Claros. Eu quero saber como é que está a troca de óleo do seu carro, da sua moto, hum? Pois é, aqui é o lugar certo para fazer a manutenção do seu veículo. Então gruda na tela e vamos juntos que eu vou mostrar tudo para você. Bom, eu vou conversar agora com o Leonardo Viloso, que é proprietário aqui da Autolube. Então explica para a gente sobre a empresa, Leonardo. Boa tarde. Boa tarde. A Autolube, ela tem seis meses de funcionamento. Aí a gente faz a substituição do óleo, do filtro de óleo, filtro de ar e também o filtro de ar-condicionado com a higienização e também o filtro de combustível. Bom, então, Leo, aqui na Autolube não é apenas uma troca de óleo. Claro, vocês ficam observando aí as peças importantes para o veículo, inclusive o filtro de combustível do nosso carro foi substituído. O filtro de combustível é responsável por eliminar as impurezas do álcool ou da gasolina antes do combustível queimar. Fica localizado entre o tanque e o motor, evitando que a sujeira chegue a bomba de combustível e ao bico injetor. A troca do filtro é realizada entre 10 ou 15 mil km ou dependendo de seis em seis meses. Além da troca de óleo na Autolube, também tem vinda de outros produtos, outras peças importantes, né? Isso. A gente trabalha também com paleta, calotas e também trabalha com bateria. Então, precisou de troca de óleo? É aqui na Autolube. Fala pra gente o telefone e o endereço, Leonardo. 38-988-2233-98. Está localizado aqui na Avenida do Sarmento, 2343A, Espanada. Então, precisou de serviço de troca de óleo? É aqui na Autolube. Troca de óleo e acessórios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho